E aí, até espectadores, aqui tem, tem novidade, ou melhor, tem novidades, porque não é só um produto, são diversos, da loja Destaque Móveis, os melhores móveis para o seu conforto, aqui tem. E temos que mandar um abraço para o nosso amigo José Luiz, o empresário, a Simone, ô Simone, um abraço, Simone, José Luiz, que simpatia. Chegando rápido e facilitado. 3427 2659. O endereço novamente. Rua Antônio José dos Santos, 435, bairro Céu Azul. A melhor loja, a melhor opção. Maneiro, 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 oi, alô, pambulha, alô, região, tem, igual, eu pago para ver. Maneiro. Nós oferecemos para os nossos alunos um trabalho de atendimento para quem tem dificuldade de tirar carteira. Dentro dessas dificuldades, temos aí, como por exemplo, o medo. O nosso site também é outro diferencial. Ele foi programado para atender o aluno da melhor forma possível, sem ele ter que sair da sua casa. Ele consegue acessar, através do nosso site, o site do DETRAN, até acesso ao Código de Trânsito Brasileiro. Ele pode conhecer a rotina de uma autoescola, todos os serviços prestados pela autoescola. E também, através do site, a pessoa pode ter contato comigo, né? Que sou profissional responsável pelo tratamento das fobias de medo de dirigir. Essa palavra da diretora de ensino que mostra o diferencial da autoescola Justinópolis. É, telespectadores, é o MC, celular de informática. Temos telefone fixo, com bina, sem bina, está ali a amostra, todos os telefones, tem à disposição do cliente. Você está aqui, que é na Avenida Bojos, 256, Bairro Jardim Vitória, Belo Horizonte. Seu telefone é 3435-5410-9739-4226 e o 388-2496. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Eu sou a Juliana Bento, advogada do Direito Previdenciário. Primeiro, vamos começar com uma dica aqui. Semana passada, nós falamos da revisão do Direito Previdenciário, que todo mundo que se aposentou entre abril de 1991 até 31 de dezembro de 2003 tem direito, que são aquelas pessoas que tiveram salário limitado no teto. É você ligar no telefone da Previdência Social, que é o 135. Lá você consegue verificar se você tem direito ou não à revisão. Mas fica a dica aqui. Tem pessoas que têm direito e que o INSS não listou na listinha lá do 135. Uma outra dica para você é para todos os trabalhadores que trabalham em ambiente insalubre. Lembrando que você não precisa receber o adicional de insalubridade. Você precisa trabalhar exposto a agentes nocivos. Para você que trabalha exposto a agentes nocivos, você tem direito a contar o seu tempo como tempo especial. Isso vai ajudar no final, quando você for se aposentar, esse tempo especial é contado de forma diferenciada. Então, o que você tem que fazer para garantir que o seu tempo seja contado como tempo especial? Você, toda vez que se lhe desligar de uma empresa, você tem que pegar um documento e guardar. Qual é o nome desse documento? Perfil Profissiográfico Previdenciário. O apelido do documento é PPP. Você vai ter direito de se aposentar antes do tempo mínimo que é necessário para os homens de 35 anos. Fica a dica para vocês. Estaremos aqui todos os domingos. É com você, Tiago. Abraço a todos. Oh, meu Deus do céu. Para falar a verdade, eu estou até com vergonha de ficar com tanta gente bonita, tanta moçada bonita. Eu vim lá da Roça para me fazer aqui a Copa do Mundo 2014. Mas eu estou chegando aqui nas Capitá, eu estou achando muita coisa bonita, mas tem muita coisa feia também, viu? Tem muita coisa que eu não estou gostando. Ah, tem muita mulher bonita, isso é claro que eu estou vendo que tem, né? Mas acontece que tem muita coisa que está ruim ainda. Tem muito buraco nas ruas, né? Ô, Tiago, eu vou falar a verdade, Tiago. Eu não estou gostando dessa situação não, viu? Eu estou querendo voltar lá para a Roça para me cuidar dos meus gados, das minhas vacas, dos meus viados. Guardar tudo direitinho lá, porque aqui é muito bonito. Tem muitos astromorfos bonitos, muita casa bonita, né? Isso eu estou vendo que tem, né? Mas eu estou quase voltando para lá, viu? Eu estou com saudade da minha mulher também, a Generosa. Generosa já está morrendo, saudade de mim lá, viu? Mas eu vou fazer o quê? De qualquer maneira, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para a Roça, sabe, Tiago? Ô, Tiago, você quer saber de uma coisa? Você falou comigo, me aconselhou muito para eu vir para cá. Mas eu já estou com vontade de voltar. Eu não estou querendo ficar aqui, não. Eu estou querendo ir lá para a Roça de novo. Eu vou fazer isso mesmo. Se você quer saber da coisa, ó, você fica com Deus aí, viu? E eu vou embora. A paz para todos. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Minas Gerais. Hoje é um domingo abençoado para mim e para você. Jesus está presente na sua vida, está presente na minha vida. Queridos, nessa manhã nós vamos falar de Paulo e Silas, que estavam presos em Atos 16, no versículo 25 e 26, vai dizer que quando eles estavam presos, o Senhor enviou o anjo e quando eles oravam e adoravam ao Senhor, as cadeias foram abertas. Queridos, essas correntes que estavam te aprisionando, elas vão cair nesta manhã. Prepare o seu copo com água, pois já já estaremos orando e adorando ao Senhor para que a vitória possa entrar dentro do teu lar. Nesta manhã, queridos, muitas coisas vão mudar na sua vida. Talvez dentro da sua casa há pessoas que usam drogas, as pessoas que estão no tráfico, as pessoas que prostituem, mas o Senhor vai quebrar essas cadeias nesta manhã e vai te dar a sua vitória. E eu creio no poder da oração, porque nós temos visto e ouvido do Senhor, que Ele é forte e poderoso. E tudo que eu estou te dizendo, você encontra na palavra do Senhor, que Ele tem poder de mudar, poder de fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Nesta manhã, coloque a sua família diante do Senhor e vamos orar. E você vai receber a vitória. E a sua família também. Porque estamos aqui nesta manhã. Porque Jesus assim o quis e o preparou. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de Israel. Nesta manhã, ó Deus, nós estamos te adorando e orando como Paulo e Silas ali naquela cadeia, Senhor. E o Senhor abriu as portas, ó Deus, para que eles pudessem sair. Nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor, ouça a oração deste povo que neste momento clama a Ti, Senhor. Pai, se houver alguém com uma angústia, uma depressão, ó Deus Santo, Deus poderoso, que está preso, ó Deus, que o Senhor venha libertá-los para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. E grandes testemunhos nós teremos, ó Deus, e nós cremos em Ti, porque a Tua palavra nos garante esta vitória. Que aquele que crê, receberá a vitória. Nós cremos em Ti, Senhor. Todos vocês podem beber do copo com água. E receba a sua vitória. Em nome de Jesus. Beba da sua água. É com você, Tiago. O povo e a TV. É o nosso programa. É o Povo e a TV. Fui! E até domingo que vem. Se Deus quiser. Aqui, o Povo e a TV. Maneiro. Tá, 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 tá. Mas calma, calma. Um pedacinho para vocês. Um pedacinho. É importante. Se me mandastes embora, se eu irei. Mas contigo eu não voltarei. O orgulho de não mais voltar. Mesmo que a vida se torne cruel. Se transforma uma taça de fel. Este trapo você não... Chega. Chega. Um abraço. Fui!